Pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Olha, a gente está aqui mais uma vez para nossas atividades, tá certo? Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá! Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Agora vamos cantar a musiquinha? Vamos lá! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, diga viva! Viva! Se você está contente, diga viva! Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, diga viva! Se você está contente, dê risada! Ha, ha, ha! Se você está contente, dê risada! Ha, ha, ha! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, dê risada! Bom, agora vamos começar a nossa atividade, tá certo? Nossa atividade de matemática, vamos fazer a correção da página 129 até a 132, tá certo? Então, vamos lá. Na 129, tem assim, observe os produtos que Juarez comprou em uma loja. Juarez comprou uma camisa de 89, uma calça de 128 e um sapato de 147. Ele perguntou, qual foi o total gasto por Juarez? Bom, como ele disse qual foi o total, uma conta fácil de mais. Então, a gente responde 89, 128 e 147. Vamos somar. Ele nem perguntou o dobro, o triplo, nem dividiu. Então, vamos somar zeros, né? 9 com 8, 17. Mais 7, 24. 4 sobre 2. Gente, conta com vírgula, olha. Coloca vírgula abaixo de vírgula, certo? 2 mais 8, 10, com 2, 12, com 4, 16, sobe 1. 1, 2, 3. Qual foi o total da compra? R$ 364,00. Parabéns para quem acertou. Letra B. Juarez pagou essa compra em 4 parcelas iguais. Observe como Eduarda calculou o valor de cada parcela. Não podemos dividir 3 centenas por 4 e obter centenas inteiras. Assim, trocamos 3 centenas por 30 e adicionamos 6 dezenas e obtendo 36 dezenas, depois dividimos 36 dezenas por 4 e obtemos a dezena 9. Por fim, terminamos o cálculo. Ou seja, ela fez o seguinte, 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 deu 9. 9 vezes 4, 36. A dezena, 9. Baixou o 4, mas o 4 não divide 9, não é isso? O 4 não divide... Pô, gente, perdão. Baixou o 4. 4 que divide 4, no caso, eu me atrapalhei com esse nó. Mas 4 pode dividir 4. 4 que divide 4? 1. 1 vezes 4, 4. Pronto. Qual foi o valor das parcelas? R$ 91,00. Esses dois zeros, tia, não tem número aqui. Então, a gente põe a vírgula e bota os dois zeros do lado, tá certo? Então, ele disse, portanto, Juarez pagou R$ 91,00 em cada parcelas. 130. Efetue os cálculos e depois ligue as divisões que possuem o mesmo quociente. Olha, aí tem vários. Deixa eu pegar aqui para apagar. Agora, nós vamos ter que responder todas essas divisões e as que tiverem o cálculo, o resultado iguais, a gente vai ligar. Por exemplo, 530 dividido por 5. E aqui nós temos 291 dividido por 3. 424 dividido por 4. e 728 dividido por 8. A gente vai responder e as que forem iguais, vai ligar. Vocês vão responder nesse quadro abaixo, viu gente? Arrem todas as continhas aí. E aqui só vai colocar o resultado e ligar. Vamos lá. 5 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5, 0. Baixou 3. 3 dividido por 5, não. Tem que baixar o 0, 30. Baixei dois números, 0 no quociente. 30 dividido por 5, 6. Esse 6 dividido por 7, não que é menor. Junto 63 por 7, 9. 9 vezes 7, 63. Agora, baixo 7. 7 que divide 7, 1. 1 vezes 7, 7. Acabei a conta, 91. A última. 8 dividido por 9, não que é menor. Junto. 80 e 7 dividido por 9, vai dar por 9. 9 vezes 9 dá 81. 7 menos 1, 6. 8 menos 8, 0. 6, não divide 9. Baixo 3. 63 por 9, dá 7. 7 vezes 9, 63. Continhas exatas, vigente, todas terminando em 0. Aqui eu esqueci de botar o 30, olha. Agora, vamos ver do outro lado, quem vai ser igual. 29 que divide 3, dá 9. 9 vezes 3, 27. 9 menos 7, 2. Baixo 1. 21 por 3, dá 7. 7 vezes 3, 21. Olha, então eu já sei que essa, eu vou ligar para essa, que o resultado foi igual, tá? 4 que divide 4, 1. 1 vezes 4, 4. Baixou 2. 2, não divide 4. É menor. Baixo 4, 24. Baixei 2 números, 0 no quociente. 24 por 4, dá 6. 6 vezes 4, 24. Onde tem 6, ó, resultados iguais. 7 que divide 8, não pode. Junto 72 por 8, 9. 9 vezes 8, 72. Baixo 8. 8 que divide 8, 1. 1 vezes 8, 8. 9, 9, 9, 9, 9. Ligo, tá? As continhas faz no quadro, faz no retângulo. E depois, só liga onde deu os valores iguais em cima, tá certo? 7. Observe como podemos efetuar 875 dividido por 5. Então, vamos lá. Ele botou 875 dividido por 5 é igual a 175. Esse daí, ele fez na calculadora, tá certo, gente? Então, eu posso pegar o meu celular, vocês podem pegar o celular de vocês e fazerem na calculadora, ok? Então, vamos lá. Vou usar o meu com a calculadora que vocês já devem ter usado de vocês, tá certo? Abri a minha calculadora aqui. Então, vamos lá. 140 dividido por 2. Coloquei no meu celular, tá vendo? E aqui eu já coloco igual 70. Então, já coloca no de vocês 70. Quem já acertou, parabéns. Agora, vamos para a próxima. 284 dividido por 4 é igual 71. Coloca 71. Vamos para o próximo. 378 dividido por 6 é igual 63. Gente, quem não usou a calculadora e fez a conta normal, maravilha. Nesse, eu gosto sempre de fazer as contas no quadro. Teve outras que foi de calculadora e a tia respondeu no quadro. Mas essa aqui eu vou estar fazendo na calculadora, tá certo? Eu tenho certeza que vocês fizeram na calculadora. 995 dividido por 5. Já coloquei aqui. De imediato embaixo já aparece o resultado. Igual a 199. Já é desse lado. Vamos lá. 875 dividido por 7. 125. E a última, 882 dividido por 9. Ficou 98. Então, quem acertou sem a calculadora, parabéns. E quem acertou com a calculadora, também parabéns, né? Porque se digitar algum número errado, vai dar errado, tá certo? A página agora, 131. Observe a sequência abaixo. Tem os números assim, ó. 8, 14, 20, 26, 32 e 38. Aí, ele diz o seguinte, escreva a regra dessa sequência. Ou seja, no primeiro número, não há uma sequência. Gente, olha, no 8, para dar 14, seria 6. Ah, não. Há uma sequência assim, ó. A partir do segundo número, né? O número que é acrescentado para dar os outros resultados é o número 6. Não é isso? Então, qual foi a ordem dessa sequência? A partir do segundo número, foi acrescido. A partir do segundo número, foi acrescentado o 6 para obter os outros resultados. 8 mais 6, 8 mais 6, 14, 14 mais 6, 20, 20 mais 6, 26, mais 6, 32, mais 6, 38. Essa foi a regra, tá? Agora, vamos lá. Complete as divisões. Essas aí, tá bem fácil, viu, gente? Essas divisões aí, para serem completadas. Olha, 8 que divide 6, vou botar todos já, olha. 8 que divide 6, é 1. 1 vezes 6, 6. Aqui sobra 2. Tá vendo? É... 26 dividido por 6, vou botar de outra cor. 26 dividido por 6, dá 4. 4 vezes 6, 24, sobre 2. Próxima conta, 14 dividido por 6, dá 2. 2 vezes 6, 12, sobre 2. Se vocês prestarem atenção, olha, tá sobrando 2 em todos, olha. 32 dividido por 6, dá 8. Não é 8, não é 8, não aqui, é 5. 5 vezes 6, 30, vai sobrar 2 também. Faltam 2. 20 dividido por 6, dá 6, dá 6, 3 vezes 6, 18. 20 menos 18, também sobrou 2. 38 dividido por 6, dá 6. 6 vezes 6, 36. Também vai sobrar 2. Tá vendo? Agora, ele disse o seguinte, deixa eu colocar o zerinho na frente, que tem o zerinho aqui. Agora, ele perguntou o seguinte, na divisão do item B, os dividendos são números da sequência apresentada nesta atividade. Que características em comum você pode observar? Bom, é que todas as divisões, eu acabei de dizer a vocês, todas as divisões, o resto é 2. Então, pode colocar que em todas as divisões, o resto é o número 2. Parabéns para quem acertou. D, escreva os três próximos números dessa sequência. De que sequência? Bom, parou aqui, gente, em 38, né? Então, todos é por 6. Então, 38 mais 6, 44. Então, é a letra D, é o próximo número. 44 mais 6, 50, será o próximo número a ser dividido. 50 mais 6, 56, será o próximo número a ser dividido. Tá certo? É, o número 168 pertence a essa sequência? Não. Por quê? O número 168 não tem a divisão, porque a divisão é exata. Esse aqui, a divisão não foi exata, porque sobrou o resto. E na 168, a divisão vai ser exata. Preste atenção. 168 dividido por 6, 16 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 6, 12, sobrou 4 e 0. Baixou o 8, 48 por 6 dá 8. 8 vezes 6, 48. Então, o número 168 pertence a essa sequência? Não. Por quê? Porque 168 dividido por 6, a conta é exata. Não sobra resto. Tá certo? Então, podem colocar. Não. Porque na divisão 168 por 6, a conta é exata. Não sobra resto. Ok? E deixa, gente, copiadinha a conta no retângulo embaixo. Tá certo? Deixa ela armadinha. Próxima folhinha. Em uma gincana, participaram 153 meninos. Dá uma apagadinha aqui, rápida. Participaram 153 meninos e 135 meninas. Vou botar o O de menino e o A de menina. Sabendo que foram formadas equipes com 9 crianças, quantas equipes foram formadas? Pronto. Então, vamos lá. Ele não mandou fazer separadamente. Só meninos e só meninas. Tá certo? Ele só quer saber quantas equipes. Então, nós vamos juntar. 153 mais 135. 3 mais 5, 8. 5 mais 3, 8. 1 mais 1, 2. E vamos dividir por 9. Não foram equipes com 9 crianças? Pronto. Quantas equipes? Aí eu vou responder. 28 dividido por 9 dá 3. 3 vezes 9, 27. 8 menos 7, 1. 0 aqui, baixo 8. 18 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Então, foram formadas 32 equipes. Tá certo? Número 10. Para cercar uma horta em forma de quadrado, conforme representação abaixo, são necessários exatamente 166 metros de tela. Qual é a medida de cada lado? Qual é a medida de cada lado? Então, qual é a medida de cada lado dessa horta, né? Então, o que foi que ele disse? Tem mais 2 metros de portão aqui, se vocês prestarem atenção, né? Então, qual foi o número? 100. Deixa eu dar uma pagadinha nisso. 166 mais 2, que é o que tem do portão, tá certo? Aí eu vou juntar. Dá 168. Aí ele disse, para dividir, quantos lados tem a tela? 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. Dividido para 4. 16 para 4 dá 4. 16, baixa 8. 8, que divide 4, 2. 2 vezes 4, 8. Então, a medida de cada lado é 42. Agora, vamos para a última questão, tá certo? Em cada item aí, ó, 564 dividido por 8. Ele quer saber qual é o resultado, se é 20, 60 ou 70. Aí vocês vão ligar depois ao resultado certo. Então, vamos lá. 564 dividido por 8. 56 por 8 dá 7, que dá 56, baixa o 4. Só, eu acho que ele quer que a gente faça primeiro de aproximação. Então, vamos lá. Então, o número de aproximação vai ser... No caso aqui, seria 564. Estaria mais próximo de 60 ou de 70? Estaria mais próximo de 60, né, gente? Então, seria... Dividido por 8 seria 7, que daria 56. Esse zero vem para o quociente. É para fazer por aproximação, tá? Na letra B, seria 610, né? A dezena mais próxima. Dividido por 7. Que seria... Que seria 61 dá 8, dá 56. 50 por 8 dá 7 de novo. Então, por aproximação, seria 90 aqui, tá, gente? Vai marcar onde tá 90 por aproximação. E 162... 162 por 4 dá 4. Então, sobraria o 2 aqui. Por aproximação, seria 40, 80 ou 30? 30 ou 40, ok? Pronto. Fizemos a correção. Na plataforma, vocês vão fazer a revisãozinha sobre multiplicação. Como a gente está fazendo o tempo todo as continhas aqui. Por dois números e um número. E com as propriedades da multiplicação. Elemento neutro, associativa, comutativa e fechamento. Tá certo? As atividades são bem fáceis. A gente só estudou nessa matéria multiplicação e divisão. E as atividades formulárias são com elas, tá certo? Então, boa atividade. Até a próxima aula e um beijão pra vocês. Tchauzinho!